E aí pessoal, tem algumas cabras aqui, já estamos mais uma vez no mato, mais uma vez no saco do Mocó. Bom não, meu, andar no mato é uma coisa mais que eu acho bom, rever as cabras. Tem umas cabras aqui, não são nossas não, agora o Xucari parece, saia de lino, né? É as cabras, não, parece não, a lino tem as alinhaduras. Agora parece o Xucari com as de nós, hein? Vamos seguindo, vamos olhando aqui, mas aqui é uma bachada, bachada boa, hein? Aqui tem um jeito que já foi roçado aqui, não tem? Se foi há 100 anos, 200 anos atrás, né? Essas aqui são de lá, parece que ele estava mais meio boadinha, essas aqui. Aqui é pra ficar de tamanho, né? Tá aqui, olha. Pia, vem a cabra. Quer agora? É. É? É, não, é do painel. Não apostar um acaba contra o outro, como não é a tua. Não apostar não. Eu senti que parece, mas... Pode não ser, né? Mas também pode ser, o Xucari pareceu demais. Parece, mas... Não dá pra ficar biquininho. Mas se eu tenho o fucadelo, não pode ver aqui, não é? Ó. Todo xucari fofo ali. Deu da manga, eles vão ter um que é do mesmo jeito da tua, cabra. Rapaz. Tá marcado o bote de Zephyr Bivar ali. Ele não tocou. Pessoal, se inscrevam no canal aí, ó. Esse vídeo eu vou postar ele no dia 25 de dezembro. Vocês... Desejo Feliz Natal aí. Nos comentários, para os amigos aí que comentarem. Vocês também desejo para mim, para as nossas famílias. É não, não é a minha não. O gato é bem, toca assim, né? E ele não varia não, ele só fica variando, né? É. Feliz Natal aí para todos os nossos quase 8 mil inscritos. Feliz Natal todo especial para as pessoas que, sempre quando a gente posta um vídeo, já estão lá ativos para assistir. Já deixa o like, comenta, as pessoas que compartilham. Um Feliz Natal, um forte abraço. Do fundo do meu coração e do canal Maravilhas do Campo. Ele dá uma tocadinha assim, para, só depois varia o Fucalho. É. Tamo aqui, pessoal. Tamo no mato revendo as cabras. Mais precisamente, no saco do Mocó. Bom não, meu. Eu vou, eu vou, espera aí que eu vou lá. Meu avô, eu vou, não gosto de ficar na dúvida com nada. Me espera aí que eu vou, eu vou daqui, a traíca da loja. Vamos chocar aqui, rapaz. Uma dúvida entrei com meu pai. Desligou uma cabra minha. Meu pai dizendo que era um pitão aí com o vizinho, no vizinho nosso. Aí eu não gosto de dúvida, não. O meu pai me chamou para apostar. Como era a minha, mas eu não, não vou apostar não. Diz que ia apostar uma cabra de cima toda. Vamos olhar, né? E se eu venha arrumar a cabra, eu perdi. Ainda não vi a cabra. Está aqui. Ah, rapaz, até a cabra aparece com a minha. Está vendo aí? Se eu aposto. Bem que dizia o ditado quando eu... Eu era moleque pequeno. O pessoal dizia quem aposta é como bosta. Mas não é todos, não. Tem uns que ganham as apostas, né? Tem uns que ganham as apostas, é só quem como bosta é quem perde. Agora parece. Até a cabra aparece com a minha. Eita, mas tirei a dúvida. Eu vou dizer ele ali, porque ele vai ficar alegre, não. Vou botar esse vídeo também no canal. O velho mento. Ele não mentiu, ele aceitou dessa vez, não. Chamou eu para a porta. Vou botar esse vídeo. Então, eu vou botar esse vídeo. comecei a achar outro parecido é a minha, não tá danado vamos dizer o ditado minha aposta com bosta, né quem comia era eu só comi um, né, não comi os dois, não pronto, esse vídeo eu vou botar botar no canal o reino mente, ele dessa vez mentiu, não ele dizendo que era a minha, ele dizendo que não era essa veio, o vei disse que não era e segurou agora até a cabra aparece eu vi de longe, eu digo, a minha mais um vídeo do canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, comente e compartilhe o vídeo vai ser, fui chamado para aposta, mas se tem aposta tem comida bosta já estão deitada, né já estão deitada, né e aí e aí e aí e aí